Música Salve galera, beleza? Aqui é o Hydra, hoje dia 31 de agosto, terça-feira é dia de update semanal para Red Dead Online E neste vídeo eu vou mostrar tudo que veio de novo esta semana para o game Também vou mostrar a publicação oficial que a Rockstar fez lá na página dela Acerca dos bônus e benefícios desta semana, se você não quer perder nada, assiste até o final Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever E se gostar do meu trabalho, não esquece o like aqui embaixo porque ajuda e muito E agora galera, sem enrolação, vamos ao que interessa Esta é a localização da Madame Nazar no dia de hoje, 31 de agosto Aqui na Madame Nazar esta semana, vocês vão encontrar as luvas Minstead em oferta Por 126 dólares, tem 6 modelos de cores aqui no total Se você tem interesse nessa luva, corre aqui na Madame Nazar Agora aqui na loja de roupas ou pelo seu catálogo, você vai encontrar em acessórios Esta semana, as chaparreiras e luvas em oferta Começando aqui pelas chaparreiras, então tem vários modelos, eu não consigo mostrar alguns aqui Talvez por causa do sapato que a personagem está usando Mas tudo está em oferta, inclusive aquelas chaparreiras que custam barras de ouro Se você tem interesse, aproveite a oferta esta semana Da mesma maneira galera, as luvas estão em oferta também Todas com desconto, inclusive as que custam barras de ouro Eu estava até de olho numa aqui esses tempos Essa aqui é a luva Hellsby Eu acho que agora dá para aproveitá-la, ficou por 4 barras de ouro aí com a oferta Então os acessórios aí estão em oferta, chaparreiras e luva Esta semana em qualquer loja de roupa ou nos alfaiatos Aqui no estábulo, esta semana vocês vão encontrar descontos Dos cavalos da classe de trabalho Vamos começar aqui pelo Arm Blood holandês Gateado Suit, 105 dólares esta semana com a oferta Castanho escuro, 105 também Ruano chocolate, 12 barras de ouro Agora os cavalos da raça Apalooza, vamos conferir Apalooza com manto, 91 dólares Olha que barato Leopardo pintado, 12 barras de ouro Eu comprei este cavalo aqui da última vez que ele entrou em oferta Eu acho a pelagem dele bem da hora Leopardo com manto, 91 dólares Leopardo pintado, castanho, 12 barras de ouro Agora os cavalos da raça Paint Horse americano Tobiano, 91 dólares Oveiro, 91 também Branco, splash, 4 barras de ouro Este cavalo aqui tem o olho azul mano, acho da hora também E o oveiro cinza, 11 barras de ouro Outra pelagem aí bem bacana Então galera, os cavalos da classe de trabalho Todos estão em oferta esta semana Aqui em serviços e equipamentos Vocês vão encontrar também Todas as celas do jogo em oferta Então as celas que são de ofício Estão em oferta Inclusive galera, as celas especiais Temos aqui por exemplo A cela trilha de pantera Esta semana está com 50% de desconto Custando então 9 barras de ouro E aqui temos a cela Nacodorts Que por muitos E eu mesmo considero a melhor cela do jogo Esta semana Por 256 dólares E eu acredito que será somente esta semana mesmo Porque semana que vem teremos um novo passe O terceiro passe Clube Bom de Bala Então aproveite esta semana Para comprar cela para o seu cavalo No barbeiro esta semana Se você tem uma personagem feminina Você vai encontrar todos os acessórios de cabelo Com 50% de desconto Então estes acessórios Temos aqui Fita de cetim Predator com joia Grampo de flor É para quem tem personagem feminina E quiser achar ela bonitinha Se você tem um personagem masculino Todas as barbas estão com 50% off também Então se você tem um personagem masculino Aproveite para trocar a barba Se você quiser É claro 50% de desconto Esta semana Em qualquer armeiro do jogo Vocês vão encontrar as cartucheiras em oferta Com exceção das cartucheiras duplas Somente as cartucheiras que tem apenas um lado Cartucheira Hidgens A cartucheira Coburn E a cartucheira Marino em oferta Ok? Se você tem interesse em alguma destas Aproveite então no armeiro esta semana Em seu acampamento Na loja Arranjos e Modelos Eu chamo lojinha do Creeps Vocês vão encontrar todas as barracas Em oferta Todas Absolutamente Todas Então Se o teu personagem está dormindo Naquele saco de dormir Muito humilde Eu acho que agora Você pode aproveitar a oferta Desta semana E comprar É uma tenda melhor para ele Estou aqui agora Galera Na página oficial da Rockstar Games Vamos conferir os bônus E benefícios Desta semana Para quem joga Red Dead Online Começando aqui então Já podemos ver Dois vezes RDO Significa que está pagando Em dobro esta semana Blood Money Crimes Então os crimes Provavelmente estão pagando o dobro Vamos ler aqui Ganhe bônus e recompensas Por atos perversos Esta semana No Red Dead Online Os cidadãos Cumpridores da lei Não precisam se inscrever Criminosos e piedosos Que pagam uma visita A chama a Gary Anthony Foreman Joy ou James Langton E completar determinados crimes Missões esta semana Incluindo Stagecoach Stick up Ali Refuse Injusta propriedade Salários atrasados Vai remexer em 2 2 vezes RDO Então você vai ganhar o dobro Em pagamento esta semana Para quem completar Estes crimes Com qualquer contato Do jogo Qualquer contato Do dinheiro sujo Completar qualquer um dos crimes Listados acima Também dará você Uma oferta Pela metade Pela metade Do desconto Em botas selecionadas Então vocês ainda Vão ganhar um ticket Para comprar uma bota Selecionada Com 50% De desconto E oportunidades Darão a você O dobro da XP De carta de habilidade Usual Entre agora E 6 de setembro As taxas São dispensadas Pelos próximos 7 dias Olha que bacana Isso aqui Pelo que eu entendi Quando você Realizar as oportunidades Você vai ganhar O dobro de XP Em carta de habilidade Até o dia 6 de setembro E as taxas São dispensadas Pelos próximos 7 dias Eu acho que Essas taxas Talvez Pelo que eu entendi É a taxa Que você paga Para upar uma carta Para aprimorar uma carta Se for isso Cara Isso aqui É muito bom A primeira vez Que você aprimora Uma carta É 350 dólares Depois É 500 dólares Então vocês vejam O custo alto Que é para aprimorar Uma carta Se for isso mesmo Depois eu confirmo Munição grátis Todos os jogadores Jovem Deadline Receberão 100 express Repetidor, rifle Munição de revólver Jogadores experientes Classificados como Nível 100 e acima Receberão um mapa Do tesouro grátis Galera que Tem o nível 100 Acima Vai ganhar um mapa De tesouro grátis Essa semana Beleza Todas as recompensas Serão entregues Em até 72 horas Após o login Então se você entrar Agora por exemplo Daqui até 3 dias Você pode receber Todas essas recompensas Beleza Geralmente a galera Tem dúvida Em relação a isso É você tem Só mais essa semana A gente já sabe disso Né galera Então você tem Só essa semana Para upar o passe Beleza Para pegar os prêmios Porque dia 7 Semana que vem Vem um novo passe E beleza Os descontos aqui Eu já mostrei Para vocês No vídeo Ok Então não tem necessidade De mostrar novamente Galera Para quem não sabe Para quem não sabe Eu estou fazendo lives De Red Dead Online Lá na Twitch Então me segue lá HydraBR7 É só digitar lá No pesquisar E você encontra O meu canal Na Twitch Ok Eu faço lives Segunda, quarta e sexta A partir das 18 horas Se vocês Derem essa força Para mim Eu fico muito feliz Para eu poder monetizar O meu canal lá Beleza Porque ainda não é nada Monetizado Então Conto com o apoio De vocês Deixe nos comentários A sua opinião Sobre o update semanal De hoje Estou indo nessa Até a próxima Fui